A Igrejinha Azul Não foi a rua, nem foi a lua Foi só a gente que mudou de fase De bicicleta a gente rodava a cidade E hoje na garupa da saudade Passeando na estrada da memória Cada curva conta a nossa história E a Igrejinha Azul só trocou de padre Nosso corpo envelheceu Mas a alma tem a mesma idade O amor continua igual Nosso nome no tronco da árvore E a Igrejinha Azul só trocou de padre Nosso corpo envelheceu Mas a alma tem a mesma idade O amor continua igual Nosso nome no tronco da árvore Não foi a rua, nem foi a lua Foi só a gente que mudou de fase De bicicleta a gente rodava a cidade E hoje na garupa da saudade Passeando na estrada da memória Cada curva conta a nossa história E a Igrejinha Azul só trocou de padre Nosso corpo envelheceu O amor continua igual Nosso nome no tronco da árvore E a Igrejinha Azul só trocou de padre Mas a alma tem a mesma idade Mas a alma tem a mesma idade O amor continua igual Nosso nome no tronco da árvore E a Igrejinha Azul só trocou de padre E a Igrejinha Azul só trocou de padre E a Igrejinha Azul só trocou de padre E a Igrejinha Azul só trocou de padre